Estão esperando você. Não sei como vocês conseguem fazer isso. Maurício, qual surpresa você pode contar pra gente? Estou mandando um endereço aqui pro cara. Fala aí. E conta uma surpresa aí que vai ter no videoclipe. Não pode contar, né? Ah, mas eu quero saber. A gente vai contar um negócio desse aí. Só um pouquinho, só uma coisa. Olha, vai ter, se tudo der certo... Recheado. Se tudo der certo, vai ter uma versão B. Você acha que vai rolar isso? É com a Haroldo. Então tá, então olha só. Vai ter a versão. Vai? Então a gente tá pensando em ter uma versão... Mais caliente. Uma versão XXX. É, não sei se é XXX. Não chega tanto, não chega tanto, mas vai ser gozado. Gozado, não sei se vai chegar tanto. Vai ser gozado pra ver, né? Só gozado. Vai ser gozado pra ver mais, assim. Mas tá bem... Mas é que tá, não dá pra contar as coisas. Os vídeos, pô, de repente vai estar aí no ar daqui a 20 dias. Vai. Vai. Aí ninguém vai ver. Mas eu vou roubar um pouco de imagem pro site, né? Little. Você já chegou tarde, você já perdeu um monte de coisa que rolou já? Muito pouco. A gente tem a Fernanda, Fernanda Souza, que tem uma participação super bacana também, que vai rolar. Tem uma história, né? Que ela é uma menina de família, assim, super recatada. E ela faz tudo que ela tá afim na hora que ela vem dançar. Aquela coisa de, tipo, sei lá, em duas horas que ela vai pra uma boate dançar, se exibir, se sentir mulher provocante, ali ela se solta, deixa de ser a coisa careta. Se eu quero, depois ela volta pra casa e volta tudo normal. Então ela tem que aproveitar esse momento de... Além do que, eu acho ótimo ser uma atriz, né, cara? Porque nós somos os piores atores do planeta, né? Todo mês que o Maurício pede pra mim e tinha pra eu fazer. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me faça fazer isso, cara. E... Mas ficou sutil no outro clipe, né? No fim das contas. Até que não foi tão desastroso, né? É. Bem delicado, cara. Mas... Ah, tem um monte de coisa, cara. Tem um moleque, um skatista, que joga xadrez na rua. Tem uma historinha também paralela da menina que... Ele vive num mundo marginal e aqui ele meio que se apaixona por uma menina que não faz parte do mundo dele. Quer dizer, ele acha que faz porque ele vai lá dançando aqui. Mas eu acredito que é uma espécie de uma ideia das diferentes imposições que lhe são feitas, mas ao mesmo tempo é uma espécie de uma procura de identidade. Você fala no meio disso que tudo te é vendido e essas imagens e conceitos massacrantes. No entanto, você quer buscar sobre a real identidade, a sua personalidade. Eu acredito que isso vai ser bem tratado, não é? É. No papel dos dois, eu acredito, cara. É, tanto a sua personalidade quanto... É, exatamente. Buscar uma coisa que às vezes a gente esconde por conta da sociedade, do consumismo mesmo. Às vezes pudor, às vezes... Pudor. Medos, né? Medo, você ficar encabulado, você tem um monte de motivos, né, cara? Bom, é um grito de liberdade. Eu espero que isso fique bem claro no vídeo. Eu espero que a música já seja suficiente, né? É, não. A música acho que já é suficiente. A performance da banda, o resto é alegoria. Eu gosto, cara, acho que ela é bem concisa. A letra vai direto ao ponto, não tem enrolação, cara. Você ouve, você sabe, não tem nenhuma devagação muito existencial, embora, de certo modo, até seja, mas... Mas ela é... Dentro na cara. Dentro na cara. E acho que o vídeo também. O vídeo também. O vídeo vai incomodar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.